Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o José Vitor Ele é médico, chegou agora há pouco tempo aqui na Austrália E ele está numa posição aqui como Provisional Fellow E é o Fellow, né? Então, assim, médico fazer Fellow é uma coisa muito comum E essa nomenclatura às vezes confunde um pouco Então, só um breve esclarecimento, assim, essa palavra de Fellow, Fellowship É usada em diferentes situações Então, em geral, nós quando saímos do Brasil, né? Quando sai do seu país e vai para um outro país Você vai fazer um Pós-Graduate Fellow ou um Provisional Fellow Você vai ficar durante um período trabalhando num hospital como especialista E depois você volta para o seu país O programa é esse E a palavra Fellow também é usada para quando você já é especialista do college aqui Então, você já é membro do Colégio Australiano de Cirurgiões Você já é membro do Colégio Australiano de General Practitioner E você entra como Fellow, você faz uma prova e se torna Fellow Então, assim, só uma breve explicação antes da gente começar Vamos lá, José Vitor, você apresenta aí para o pessoal Conta um pouquinho da tua história Ok, bom, pessoal, olá, meu nome é José Vitor Eu sou médico, sou ginecologista Sou especialista em reprodução humana, em fertilidade E em cirurgias minimamente invasivas, que é a endoscopia ginecológica Muito obrigado pelo convite, Carol É um prazer estar aqui É um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho Eu que agradeço Porque a gente sabe como é difícil conseguir um tempinho, né? Na agenda, você já trabalhando aqui e tudo mais Fica sempre apertadinho A gente conseguiu se ajeitar Mas aí, fala um pouquinho, Zé Vitor Então, assim, você é ginecologista Mas, assim, você já está formado já há quanto tempo? O que você estava fazendo no Brasil? Qual é a tua, assim, uma breve história aí da tua formação? Conta pra gente Tá legal Bom, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, na USP Eu me formei em 2007 Aí eu fiz três anos de residência de ginecologia obstetrícia Depois, mais um ano de complementação, né? De residência em reprodução humana, que foi no R4 Depois desse período, eu fiquei trabalhando no próprio Hospital das Clínicas De Ribeirão Preto Como médico assistente Como médico contratado do hospital E fazendo, em paralelo, a minha pós-graduação Eu comecei com o mestrado Depois a gente foi pro doutorado direto E eu terminei o doutorado em 2017 Muito legal E estudo no Brasil? Estudo isso no Brasil, em Ribeirão Preto Que foi onde eu fiz faculdade, residência Fiz tudo por lá E fiz doutorado lá também Exatamente Legal A área que eu mais estudo Que eu mais trabalho atualmente É a área de endometriose Que seria equivalente, sei lá 80% do volume do meu consultório privado em Ribeirão Preto Seria disso Eu tenho uma clínica lá em Ribeirão Eu trabalho também com a parte de infertilidade Mas geralmente associada às pacientes de endometriose E também estava associado à faculdade Eu estava também como professor Uma faculdade de aula Isso E foi quando a gente resolveu vir pra cá E a gente começou todas as mudanças da vida Pra poder ter esse período aqui E aí, durante a tua faculdade, a graduação Alguma coisa você fez estágio fora do Brasil Ou não? Essa é a primeira vez que você está saindo Sim, eu fiz Quando eu estava no final do quinto ano A gente assumiu umas rotações eletivas Que poderiam ser feitas fora do país Fora do Brasil Isso E aí eu fiz, durante quatro semanas Um estágio na Holanda Então Só que não tinha nada a ver muito com as áreas que eu queria Assim, né Na época eu não tinha muito decidido Do que eu queria seguir como especialidade Então eu coloquei só pra fazer uma parte de emergência Então eles me colocaram na cardiologia E depois na andrologia Que não tinha nada a ver E depois na medicina nuclear Que tinha menos a ver ainda, né Eles me colocaram nas rotações meio estranhas Nessas quatro semanas Mas foi bom Eu tive bastante contato com outras pessoas Eu conheci Isso Conheci um outro serviço E eu gostei bastante dessa vivência E foi no época Eu estava no quinto ano da faculdade Depois a gente aproveitou pra fazer um mochilão Pela Europa A gente ficou 51 dias viajando E foi uma experiência muito interessante Não só pela parte médica Mas pela parte pessoal também Sim Com certeza Viajar, né É sempre uma experiência, né Sempre enriquecer E aí Aqui você está fazendo fellow Então Na área de endometriose mesmo Ou é um pouco mais geral Como é que é o teu fellow Aqui você está fazendo o quê? É na área de endometriose Na verdade é de ultrassom E cirurgia avançada Em ginecologia, né E aí basicamente A cirurgia avançada Que a gente faz A cirurgia de endometriose Então é bem específico Na área que eu já atuava Que você já atuava Isso Exatamente E qual é o hospital, Zé Vitor? Você está aqui? É no Nipian Hospital Nipian Hospital é um hospital Que fica em Penrith Bem no western city Já lá perto Já das Blue Mountains Não é isso? Exatamente Inclusive eu vou pra Blue Mountains A cada 15 dias operar De sexta-feira Ah, legal Eu opero em Blue Mountains Na Incatuba Entendi É porque eu acho que É tipo tudo a mesma rede, né Acho que é isso, né É, está aqui isso Que é o Nipian Blue Mountains Local Health District Exatamente Entendi Entendi E aí você decidiu Assim, que você queria Fazer o Felo Você decidiu Que você queria Vir pra Austrália Como é que foi Esse processo De decidir vir pra cá Como é que surgiu isso? Tá O processo foi mais ou menos assim Eu sempre tive essa vontade A gente Sempre conversava Sobre essa possibilidade De poder morar fora Um período Após, logo que eu terminei A residência A gente teve uma oportunidade De ir pra França Pra Clément Ferrand Só que a gente acabou Não dando andamento Nesse sonho Então Aquilo sempre ficou martelando Poxa, como será que vai ser Um dia a gente vai poder fazer isso? Então a gente sempre teve Essa vontade E E aí aconteceu Uma série de situações Que foram Uma série de coincidências Que nos ajudaram A decidir Por vir pra cá Entre elas Foi o seguinte Como eu trabalhava Já com endometriose Eu era associado A uma clínica de reprodução humana Lá em Ritmo Preto Eu E também porque Essa é a área Que eu mais estudo Isso é essa Eu Tipo, ano passado Teve um congresso Internacional da ISWOG Em São Paulo Em que o professor Que ia dar uma aula Um professor da Inglaterra Que ia dar uma aula De O impacto Do diagnóstico de endometriose Nas pacientes Subinférteis Esse professor Ele cancelou Em cima da hora E aí a comissão organizadora Precisava de alguém Pra dar essa aula Em cima da hora E um dos organizadores Que era um amigo meu Que é um editor-chefe Da ISWOG Me chamou Pra substituir Esse professor E dar essa aula No congresso internacional Eu tive dois dias Pra preparar Essa aula Foi numa quinta-feira No ano do almoço Que aquela bomba Bomba presente Que você não sabe Se é bom ou se foi Você aceita Tudo bem Assim, por um lado Bom Porque é uma coisa Que eu falo todos os dias Então acaba que era um tema Que eu já tinha bastante vivenção Confortável, né? Nossa, mas eu tenho que preparar Em dois dias essa aula Tudo bem Vamos lá Encarei, já vi Fui em frente E dei essa aula E lá em São Paulo Quando eu dei essa aula Uma pessoa que deu uma aula Antes e depois de mim Foi o professor Jorge Condos Que é o professor aqui Da Universidade de Cidem Do qual eu estou afiliado atualmente O meu chefe atual Entendi Então eu conversei com ele Um pouquinho Ali nos bastidores Ali Entre as aulas E tal A gente conversou E aí aconteceu Que meses depois Esse outro colega meu Que é o editor-chefe Os editores da Svog Me mandou Falando que ele estava Requisitando pessoas Para poder prestar Para essa vaga Desse fellow Ele requeria Que tivesse Que fosse PHD Que tivesse doutorado prévio Que já tivesse uma vivência Com cirurgias avançadas prévias E aí encaixava muito Com o perfil Que eu já desempenhava Com o seu perfil Exatamente Então eu apliquei Eu fiquei sabendo na vaga Do dia 31 de julho de 2019 Fiquei sabendo dessa vaga E aí a gente começou O trâmite para a aplicação A gente comprou esse Com o perfil Mais algumas vezes E submetemos a documentação Todo o processo Para a aplicação Esse processo Ele é um processo Bem moroso Bem lento E aí a gente E eu concluí o processo Incluindo tudo Incluindo a prova de inglês E tudo Foi o IELTS Que eu fiz Em final de Começo de fevereiro E teoricamente A vaga já era Para estar aqui em fevereiro Só que eles são Muito devagar Para tudo Ainda mais que eu tinha As coisas do COVID E atrasou de tudo Então tudo estava pronto Em fevereiro Mas eles foram me liberar Liberar o meu APRA Que é o registro médio Aqui Só em setembro Então todo esse tempo A gente ficou lá no Brasil Fiquei trabalhando Levando meu consultor Toda minha vida Nessa expectativa E o meu visto Ele Quando eu apliquei O próprio hospital Ele passou o link E tudo Porque eu já estava Com uma vaga Quando eu apliquei Eles já falaram Agora O pessoal da imigração Falou Agora falta só O seu APRA Porque para a gente Poder liberar você Para vir Você tem que ter Uma liberação Liberação da APRA Então a gente ficou Esperando essa liberação Aconteceu em setembro Quando liberou o APRA Para a gente poder vir O hospital Já deu as orientações De como que a gente Deveria aplicar Para poder ter a exceção De viagem Que seria viajar Nesse período Da pandemia Sim E aí liberaram tudo A gente chegou aqui No dia 5 de outubro E eu fiquei Num hotel de quarentena Até o dia 19 de outubro Mesma situação Que a gente ficou E comecei a trabalhar No dia 26 de outubro Aqui no hospital Tem bem pouquinho tempo E aí você vai ficar Por quanto tempo? Você vai ficar um ano? Vai ser isso? Isso Essa vaga Que eu comecei agora Ela teoricamente É uma vaga Que começou Em fevereiro de 2020 Vai até fevereiro de 2021 Então seria só Alguns meses Nesse espaço Mas já abriram novamente O processo seletivo No profelo De 2021 Até 2022 Que eu já me inscrevi E já estou com a vaga novamente Então vamos Ah, entendi Legal Nessa vaga Ah, legal Realmente as pessoas Ficam dois anos Nessa vaga A gente vai ficar Um ano e uns meses Entendi Entendi Legal Bom, essa vaga É teoricamente Por que que ele exigia Assim que tivesse doutorado Por que que ele Como ele é O professor Jorge Contas Ele tem uma Uma reputação De publicação científica Muito grande Ele tem essa Ele publica muito Tem uns trabalhos Mais importantes Na área de endometriose Legal O protocolo IDEA De diagnóstico Com ultrassom De endometriose Foi ele que escreveu Então Vim pra cá Pra mim também tem muito Essa relação com a parte acadêmica De poder participar Dessas publicações De vivenciar um ambiente De pesquisa clínica E ter essa oportunidade De repente Ter boas publicações Junto com ele De aprender algumas coisas Sobre essa parte Então Na minha grade Por área atual Além dessa atividade De ambulatório De cirurgia Que tem bastante É muito trabalho Muito trabalho Também tem horários Dedicados Só pra parte científica Só pra parte acadêmica Isso Entendi Muito legal Aí essa questão Do visto Que eu tinha colocado Que você já Já explicou E aí com relação Ao teu objetivo Com o Felo Então a intenção É terminando o Felo Você voltar pro Brasil A intenção Sim A minha intenção Inicial é essa No Brasil Eu tenho meu Deportório Tenho a minha clínica E então A gente sempre Veio com essa ideia As minhas filhas Estão adorando A gente está bem adaptado Já apesar Bastante daqui E a ideia É retornar Mas sim É interessante também Manter portas abertas Manter a possibilidade De quem sabe No futuro Vir aqui de novo A gente não sabe Mas inicialmente A minha ideia Seria assim Voltar pro Brasil E continuar Muito trabalho As coisas que a gente fazia lá Continuar Continuar a tua rotina E aí Você falou um pouquinho Mas aí explica um pouquinho Melhor Zé Vitor Das tuas atribuições Como o Felo Então você é como Se fosse um staff Você tem responsabilidade Com a cirurgia Supervisiona Residentes Como é que é? Como é que são Essas tuas atribuições? Sim O Felo Ele fica acima Dos registros Que são Aqueles residentes Que já estão Na especialidade Isso E abaixo Dos consultantes Que seriam Quem é o especialista O médico assistente Daqui Exatamente Então eu tenho Pessoas acima de mim Mas sim A gente já tem Atribuições De tomar decisões Clínicas Sozinho Então no ambulatório Eu acabo Tomando as decisões Discutindo os casos E tudo mais Quando tem alguns médicos Mais diúneos A gente discute os casos E toma as decisões Desse conjunto E quando eu estou de plantão Geralmente tem um médico Abaixo de mim Que acaba E mais um residente Também Que está Geralmente De plantão E normalmente Ele se consultou comigo Para saber quais são O que eles devem fazer Mas eu sempre tenho Que ligar para o consultante Para ver se ele Concorda com a conduta E tudo mais Então eu tenho Uma atribuição Acima dos Vestras Mas eu também Não tenho Não é tudo Que eu posso tomar De conduta sozinho A cirurgia De maneira geral Eu sou sempre O cirurgião principal Principal E aí sempre tem Algum consultante Na sala Ou às vezes Que só orienta O que gostaria Que fosse feito Muito legal Porque aí É bom que você está operando Isso é bom A gente que é cirurgião Gosta dessas coisas Está operando Está operando Exatamente Um dos meus maiores medos Era esse Era chegar aqui E ficar E não operar Na câmera Ou então só Fazendo papel Coisa assim Mas não Desde o primeiro dia Primeiro dia que eu cheguei Que eu fui Que foi num dia Que a gente teve Que ir para um outro hospital De Blumont Para se operar O professor já falou Essa cirurgia aqui Que vai ser você E eu vou te auxiliar Já foi de cara Isso também Eu sempre tive a oportunidade De entrar na cirurgia E foi E você assim Achou alguma coisa difícil Assim Tipo Ah Eu achei várias coisas difíceis Muitas coisas difíceis Mas eu digo um pouco mais específico Da cirurgia O que foi mais difícil Assim Do ambiente A gente faz Do staff Sei lá Sei lá Instrumentadora Que a gente Né Esses três detalhes Sabe Tem muita coisa Que é diferente Eles tem uma estrutura fantástica Equipamento Tudo Então isso é muito bom E Geralmente Ficam três instrumentadoras Na sala Uma que fica Que fica paramentada Né E as outras duas Que ficam Provendo material Sem precisar E atrás dessas coisas Nessas Nos nossos dias cirúrgicos Geralmente São essas três Orientadoras O professor Ele entrou junto Nas primeiras cirurgias Mas agora Ele fica mais do lado de fora Dando orientações Do que ele gostaria O que eu achei Bastante difícil Que eu tava comentando É que Primeiro Porque São só laparoscopias São cirurgias endoscópicas Que a gente faz Só vídeo E a gente No Brasil Eu tava acostumado A fazer alguns tipos De função Que eu usava Uma função lateral Uma função suprapúbica Os acessos do vídeo Isso E o professor aqui Ele gosta de fazer Duas funções Hipsilaterais E a terceira do outro lado Então Tinha que me ajeitar Pra fazer Se adaptar Porque ele gosta De fazer as coisas Então isso já é um pouquinho Diferente Além disso Entender Ele com máscara E tudo mais Falando em inglês Às vezes em inglês Rápido Às vezes Mais assim Por conta da cirurgia Tá acontecendo E tudo Então Alguns termos Que eu nunca tinha ouvido Falar em inglês Por exemplo Porque o dele Quer que a gente Cauterize alguma coisa Ele fala Buzz Buzz it Buzz that Buzz Que faz o barulhinho Deve ser por isso Imagino Eu tive que subentender Que era isso Mas até então É Essa dificuldade Mas no geral Assim Tá dentro Do que você já fazia No Brasil Sim Sim É Eu faço cirurgias Que eu já fazia Exatamente Entendi Eu já sou Já 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 Reexecutava cirurgia De endometriose Desde 2016 Que a gente tem Uma equipe Dedicada A endometriose Então Já fazia parte Da minha rotina Nessas cirurgias atuais É interessante Porque tem coisa Alguns passos técnicos Que eles fazem Diferente Tem algumas abordagens Que eu acho Muito boas Que eu tô gostando De aprender com eles Isso é muito legal Isso Então Tem muita coisa Que tá somando O ganho O ganho Tá sendo muito grande Assim Também pra você Você tá vendo isso Não só A parte Não na pessoal Mas assim Da cirurgia Você também tá achando Que tá sendo Bom pra você Sim A gente Tem coisas que são diferentes Que eu acho Que talvez a gente Fizesse Que a gente fazia Um pouquinho melhor No Brasil Seria que a gente É mais preocupado Com a questão Cosmética Com o tipo Cicatriz Onde a gente vai Colocar os portais A gente pode se colocar Bem baixinho Bem dentro do impido Pra o paciente Ficar feliz Com a cicatriz A gente tenta esconder Onde pode ficar A marca do biquíni A gente sempre tenta Fazer esse tipo de coisa E aqui eles não estão Tanto essa pegada Eles não conseguiam Muito nisso E pra eles Isso não é uma coisa Muito valorizada Mas nem pelas pacientes Eu já percebi Que elas não se importam Né É Eles são mais No geral Os australianos São mais tranquilões Com essas coisas É cultural As diferenças culturais Exatamente É uma coisa e outra Então é legal Poder pegar As coisas interessantes Que eles fazem Aprender O jeito As técnicas São um pouquinho Diferentes De algumas coisas Que eu acho Que valem muito a pena E manter O que a gente acha Que é bom Também Que a gente faz No Brasil É Com certeza Você poder ter O melhor dos dois mundos A melhor situação possível Com certeza E sobre Sobre uma coisa Que é bom Sempre a gente saber Salário Isso é remunerado Você está aqui Numa vaga Que é remunerada Sim Normalmente Você ganha o que? Por semanal Quinzenal O contrato é Quinzenal Quinzenal É A cada fortnight Cada quinze dias Que a gente recebe Então é uma vaga De fellow Então A gente já tinha A noção De quanto que seria Porque já estava Anunciado isso Quando a gente foi Prestar Aplicar para a prova Aplicar para a vaga Mas É muito diferente Do que está escrito No papel Porque tem todos Os descontos De imposto Estava descrito Eu acho que era 108 mil dólares Ano Estava descrito No papel Se não me engano Mas tem um desconto De imposto enorme E tal E tem algumas coisinhas Que a gente também Não sabia Que é o seguinte Há umas regrinhas Que só Aqui é um país Bastante burocrático Tem muito formulário Para tudo E tem uma questão Que é o seguinte Eles O médico estrangeiro Que chega para fazer fellow Eles pagam como médico Do primeiro ano De register O médico que é local Daqui Eles pagam como fellow Mesmo Então mesmo anunciando A vaga Com aquele valor Eles diminuem um pouquinho E pagam um pouco menos Porque eles acham Porque eles primeiro Eles querem saber Se o chefe concorda Que eu tenho Uma posição de senior Para poder depois Vir a pagar como fellow Então durante três meses Eu tenho que receber Como primeiro ano de register Como se fosse um probatório Mais ou menos isso Exatamente Como se fosse isso Um estágio probatório Isso Porque como eu não sou Não fiz o treinamento Todo aqui Daqui Eles entendem Que talvez Não seja senior Segundo os parâmetros Deles ainda Até alguém Poder atestar Que eu sou Então depois de três meses E aí isso já foi feito O meu professor já falou Depois de três meses A gente vai poder solicitar E aí você vai Vai ganhar um pouco mais E aí aumenta uns 30% Assim do valor A gente já imaginava Que não seria Que a gente não estava Vindo para ficar rico Para ganhar dinheiro Sim, sim Só para poder ajudar Mesmo com as despesas Exatamente Tem que ser suficiente Para poder se manter Aqui com a minha família Eu tenho duas filhas E poder pagar aluguel E tudo Seria uma cidade Bastante cara É, bem cara Mais cara Então, assim A gente já sabia Que seria um pouco Enxuto a coisa Mais enxuto ainda Dá para se manter Dá Mas só com o valor fixo Do salário bruto Assim Não, desculpa Bruto não Mas só o salário Sem nenhuma complementação Não dá Não dá para se manter Eu acho que Porque dá o que? Uns 2.500 por quinzena É isso? Mais ou menos? Isso Dá 2.400 mais ou menos Por quinzena Só que como eu tenho A chance de fazer plantão Como eles pagam hora extra Isso Tudo paga hora extra Então, dia cirúrgico Que historicamente O meu shift Termina às 16 horas Mas todo dia cirúrgico Nossa, acaba umas 19 19 e 30 Às vezes 20 Às vezes eu tenho que passar Na enfermaria Fazer alguma coisa Ver as pacientes de novo Então eu nunca saio Tão mais cedo Isso Sempre sai tarde 8, 8 e pouco E aí A gente tem o direito De colocar E eles estimulam Inclusive Que você peça Às vezes Que você fica trabalhando E eles pagam Uma vez e meia O valor da hora extra E no plantão De final de semana Eles pagam duas vezes O valor da hora O valor da hora Aí melhora Melhora Com o plantão E com esses extras Aí fica uma coisa Um pouco mais Agora eu consigo manter Pagar meu aluguel Pagar o supermercado aqui O transporte As coisas ficam um pouco mais dentro Dá pra viver Sem luxo Se eu quiser fazer uma viagem Que a gente é doido Pra viajar aqui A gente quer conhecer um monte de coisa Certamente eu vou ter que usar Um pouco da minha reserva financeira Não vai dar pra usar Dinheiro Sim É isso Você consegue se manter Sem luxo Que é a situação também Como quem entra Na posição Assim Dos juniors Doctors A maioria dos brasileiros Aqui entra No início Da carreira E é isso É aquele salário Ali que dá Dá pra você se manter Você não precisa No Brasil A gente com salário De residente A gente não se mantém A gente tem que dar Plantão fora Aqui você não precisa Fazer isso Mas é assim É aquela Justinha Exatamente Tem que fazer o dinheiro Render aqui Pois é E se irgende Não é fácil O aluguel É que é dar O maior mordidão É o mais caro Isso Mas é bom Que eles Assim Como a gente recebe A cada Fortnite O aluguel também A cada Fortnite Então ficou tudo casadinho É Gente que Que recebe mensalmente Mas paga o aluguel Semanal Ou a cada duas semanas E aí quando tem Aquele mês Que tem cinco semanas A pessoa tem que pagar Um aluguel a mais E aí E aí ganha só Uma vez por mês Então fica difícil Pois é Mas normalmente O salário É quinzenal Os pagamentos Normalmente são isso E eu acho Que você já falou Um pouco disso Mas assim Se você puder Falar um pouco mais Vitor Tipo do ambiente De trabalho Da receptividade Com você O que você tem Como você tem Esse sentido O que você tem achado A receptividade Foi ótima Desde o primeiro Contato Eu me senti Extremamente bem Acolhido Pelo pessoal Que já trabalha Pelos funcionários Pelos Pelos registros Pelos restos Os membros Dos estafes Eles sempre perguntam E aí O que você De onde você veio O que você faz Ah você já era Especialista no Brasil Que bom Então E eles valorizam Sabe E acho que eles Já estão bastante Acostumados com Médicos estrangeiros Então Isso nunca Foi um problema Nunca sofri Nenhum tipo De preconceito Por vir do Brasil Nesse caso E a impressão Que eu tive Foi muito boa Eu tive um pouco De dificuldade Com a língua No início Porque Não é o inglês Internacional Não é o inglês Que a gente aprende É o inglês Um pouco mais Diferente Principalmente Com as pacientes Eu tenho que conversar Muito com o paciente E aí a gente estava Conversando sobre esse assunto No começo Eu não entendia Às vezes Algumas coisas A gente só fica rindo A gente não entende Fica só fazendo assim Mas agora Que eu tenho que tomar Decisões clínicas Baseadas no que A paciente sente Baseadas no que Outros colegas me falam Eu não tenho mais Direito de ficar só rindo Então eu tenho que Pedir para repetir Mil vezes Até eu entender Então eu sou médico Eu tenho que tomar decisões É, você tem que tomar decisões Eu preciso daquilo Você está com a responsabilidade Ali, né E você já tinha Um inglês bom Então Pelo que você está me falando Imagino que o teu inglês Já era bom Assim Você teve Israel Tranquilo Como é que foi? Não, não foi nada tranquilo Você fez aula particular Como é que foi? Isso Fiz uma preparação grande Para o IELTS Porque no começo Eu batia ali no writing Tirava seis e meio No writing E não conseguia vencer Aquela barreira O resto eu conseguia Mas eu tive que fazer Bastante treinamento Eu tinha uma paciente minha Que ela já foi Examinadora de IELTS Lá em São Carlos Perto de Ribeirão Então eu fazia aula particular Com ela Ah, legal E ela é inglesa Casada com um brasileiro E também fiz todos os podcasts Que existem e tal Mas eu tive que dedicar Um tempo da minha vida Para poder passar no IELTS Fiz uma invenção grande De fazer muita, 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 muita Muito writing E tive que dedicar um tempo De não estar atendendo consultório Tudo só para ficar fazendo isso Porque se não Passa uma prova difícil Eu acho que Não é simples De passar Mesmo com o inglês bom Como eles precisam Eles exigem A maneira deles O jeito de escrever O jeito de fazer É a maneira deles Que não tem nada a ver Com o que eu estou usando atualmente Que não tem nada a ver Com o inglês que é necessário Então É importante explicar Podia ter feito o PT Ou você Podia, mas não tem no Brasil Não tem Tem No PT, tem Então é o OIT Que tem no Brasil O OIT Tem também Mas não tinha Ó, ano passado Eu não tinha no Brasil Você devia ter falado comigo antes É, Vitor Tinha que ter assistido Os vídeos do canal Você tinha que ter assistido Os vídeos do canal Será que tem? Mas ano passado Tinha o OIT no Brasil? O OIT Eu não tenho certeza Se tinha no ano passado Esse ano com certeza tem O PT tinha no ano passado Já antes Porque eu descobri também Com meu marido fazendo A gente descobriu Eu falei Não, esse IELTS Ele não estava conseguindo De jeito nenhum Tirar mais do que 7,5 no IELTS Aí eu falei Não É, porque a gente precisava Da nota mais alta Para a imigração E aí eu falei Não Você vai para algum país Fazer esse PT Porque não tem condição Aí eu fui lá Sentei no computador Falei Tem PT no Brasil Como assim? Ninguém nunca me falou isso Então assim O PT com certeza tem Mas é uma Também é outra prova Também que você tem Que se preparar Enfim Você teve essa Essa paciente aí Também que já te encaminhou Enfim O importante que você conseguiu É, eu acabei Isso O importante que você conseguiu Nossa, mas Não é simples Eu entendo que muita gente E eu conheci já muita gente Que participou desses processos Que ficaram na prova de inglês E não conseguiram Porque tem gente Que fica prestando Só com o inglês que tem Não se dedica totalmente Para a prova Mas é uma prova Que tem que parar tudo E se dedicar para ela É, você tem que parar Eu acabei Eu passei no PT E agora, né Eu consegui Tem duas semanas Pois é E foi assim Suor para conseguir E mesmo o PT Sendo relativamente Mais fácil Do que o Aelos Mas é luta Ainda mais que eu não tinha Um inglês bom, né Então isso faz diferença E a vivência também, né Enfim É outra É outra coisa Mas eu E eu acho que Eu estava dizendo Que não tem nada a ver Com o que eu faço agora Porque assim Eu tenho que usar Um outro tipo de inglês Ainda que eu estou aprendendo Agora Que é esse inglês Mais australiano E mais É Mas até Estrangeiro Mais local Porque Tendo muito estrangeiro Tendo O nosso público Ele é muito Sim, é Aqui em Sydney O que mais tem É imigrante, né Gente do mundo inteiro E aí eu tenho que escrever São duas pessoas Usando inglês Que não é a língua A primeira língua De nenhuma das duas É normalmente isso Isso é a coisa mais comum É a coisa mais comum Do dia a dia É E eu tenho que escrever Cartas para os DP's Para responder Sobre para os pacientes Então eu tenho que usar Um inglês que também Não é um inglês Que cai no IELTS Então isso Já me deixa Não tem nenhuma necessidade O IELTS Ele realmente Estabelece uma necessidade De um inglês Bem sofisticado E é legal E é legal que a gente Se empenhe Para conseguir esse inglês Mas chegando aqui Ainda é um outro inglês Diferente Que tem que ser usado E tudo bem Eu entendo Porque não tem outro jeito Não tem outra maneira De eles avaliarem Sim, é Eles precisam ter uma avaliação E você tem feito Algum tipo de preparação O que você tem feito Para poder te ajudar Com esse dia a dia E está sendo na marra Na marra Os colegas Pedir ajuda O ambulatório Ele é muito volumoso Tem muita paciente Para ver Então Mais ou menos Nossa rotina De ambulatório Quando não tem dia de cirurgia A gente atende Das oito e meia Até umas Doze e meia Três da tarde Direto Sem parar Para café Para almoço Para xixi Para nada Das oito e meia Às três e meia Da tarde Pauleira Muita paciente Muita gente Então A gente Acho que é a vivência Mesmo que está me fazendo Aprender Porque eu percebo Que das últimas semanas Eu já tenho Sentido que eu estou Mais ágil Um pouco mais rápido Algumas coisinhas Eu já sei O jeito que fala E o jeito que as pacientes Respondem Entendi Você já vai pegando Já tenta você perguntar Assim Como é que Para uma paciente Como é que Se ela está urinando Você não vai falar isso Você não pode perguntar Assim Você tem que perguntar Como é que está Your water workings É Diferente do inglês normal Eu nunca soube disso Aprendi isso aqui Assim como também Do intestino Open Open É Não é intuitivo Não Não é Não é É uma coisa É estranho Para a gente O intestino abrindo Coisas que Pois é Que a gente fala O intestino funcionar É verdade E as vezes eu perguntava Para o paciente Se o intestino está funcionando Ela não entendia bem A minha pergunta Não entendia Pois é Eu acho que essa É uma dificuldade Assim que eu acho Que todo mundo Que vem para cá Passa Só que O tempo vai resolvendo Na minha impressão Eu não estou trabalhando Mas a minha impressão É que é isso Tipo o tempo Vai ajeitando E acaba ficando comum Porque eu já sei Que para eu perguntar isso Eu tenho que falar essa palavra Quando a paciente falar isso Eu já sei que é isso Que ela quer dizer E também Outro Que é uma outra dificuldade Também É conversando com os colegas Porque eu preciso As vezes Responder BIP Quando eu estou de plantão Eu tenho que responder O pessoal da emergência Ou então eu tenho que ligar Para algum outro colega Para passar um caso Uma coisa assim E aí eles usam Muitas siglas Eles usam muita coisa Ai siglas Aí a gente vai pegando E é isso É no dia a dia As vezes eu não entendo Eu paro Agora Antes eu achava Que eu ia ter que Cada risada Até entender Hoje eu já sei Não Eu tenho que parar E falar Olha eu não entendi Você precisa me falar O que significa E eu tenho que fazer isso Porque não tem outro jeito Se eu não fizer Como é que eu vou tomar As decisões Então É Porque a responsabilidade É tua né Exato E aí Você já tinha Eu deixei aqui Essa pergunta Mas você já falou Isso assim Em coisa de preconceito Discriminação Nenhuma situação né Nenhuma Nenhuma situação Eu acho que Eu até pensava Que poderia existir né Porque No Brasil agora A gente vivencia Um pouco de preconceito Com médicos estrangeiros né Com o pessoal do Mais Médicos A gente vivencia Eu vejo muitos colegas Com preconceito E eu vejo também Que às vezes Rolava várias piadas E tudo Então eu pensava Que ia ser a mesma coisa Falei Caramba A gente vai chegar na Austrália Os caras vão me ver Do mesmo jeito Que eu vejo O pessoal da América do Sul Aqui no Brasil E não Nada a ver Não tem nada a ver Eles Os pacientes Sempre foram muito respeitosos Legal Quando fala que é do Brasil Eles realmente Eles falam Ah do Brasil Que legal Acho diferente Por referência Então Não Pelo contrário Nenhum tipo de preconceito Em relação a isso Que bom Muito legal E assim Como é que está Com relação ao seu nível De satisfação Com relação ao trabalho A cidade A vivência da tua família Aqui O que elas estão achando Né Tua esposa Tuas filhas Como é que está Essa situação Certo A nossa maior preocupação Era a adaptação Das minhas filhas Na escola A gente achou que isso Poderia ser alguma coisa Um pouco mais difícil Não Não foi Elas têm que idade As minhas filhas têm oito E a pequenininha Acabou de fazer seis anos agora Ela fez na semana passada Então Estaria no kindergarten E no terceiro ano Na escola Mas elas chegaram E se adaptaram muito bem Fizeram um monte de amizade Ah que legal Então Não tive dificuldade Em relação a isso E elas já tinham Em inglês Assim Elas estudavam Em escola no Brasil Que tinham em inglês A mais velha sim A minha filha de oito anos Ela estudava em uma escola Que era bilingue Então ela tinha Desde o primeiro ano Bastado em inglês Bem forte Ah isso aí também Ajudou Com certeza Ajudou Mas ainda assim Eu ainda percebo que Não é só isso É porque o jeito delas De brincar E lidarem com tudo isso Criança né Criança A minha mais nova A minha mais nova Não tinha nenhuma Vivência de inglês Falava muito pouco Muito pouco mesmo Algumas palavrinhas Que a gente tem A gente chamou Uma professora particular Pra dar umas aulas Antes da gente vir Mas É Outro esquema também É na vivência dela Que ela tá aprendendo A gente já vê Quando ela tá brincando No parquinho Que ela já fala Algumas coisas Com as outras crianças E com certeza Ela não aprendeu no Brasil Ela aprendeu aqui É Vai aprendendo É impressionante Tem um mês Que elas estão na escola Um mês e pouquinho Um mês e alguns dias Então É E elas estão super felizes Elas gostaram da escola E isso é o mais importante Pra gente É A cidade A cidade é muito gostosa A gente ainda não teve tempo De explorar Tudo que a gente queria Não dá pra passear Muito ainda né Eu conheci Duas praias A de Bondi A de Balmoral Adorei Balmoral Balmoral é Muito bom E é gostoso Eu morava em Ribeirão Que é longe da praia Agora é bom morar Numa cidade que é próxima Da praia E a cidade tem muito verde Muito parque Isso nos atrai bastante Essa questão de ter A possibilidade de passar Um tempo no ar livre No parque Esse é o nosso passeio É É muito gostoso Hoje A gente passou o dia Em parques E hoje foi uma delícia Por conta de Então A gente tá adorando Nesses quesitos Claro que tem coisas Que também não são Nem tudo é São flores Claro que nem tudo é Glamour Sim Eu pego o trem Então eu acordo cedo Pra poder pegar o trem Pra poder chegar lá E daqui até Penherf é uma hora e quinze De trem todo dia Pra ir pra voltar Tipo o trem é confortável Nada dá pra ficar É O trem Dá pra gente Tipo Dá pra relaxar Dá pra pegar o computador Dá pra ver alguma coisa No celular Exato Pra ir pra Pra ir pra Catumba Que é quando eu vou Operar A cada duas semanas Lá No promos E aí eu tenho que acordar Mais cedo Eu fui de trem Sexta-feira agora Fico de acordar Às quatro da manhã Pra poder estar lá Às oito Pra operar Então Sofre um pouquinho Pra acordar cedo Mas o trem é confortável Dá pra ir numa boa Dá pra trabalhar Fazer outras coisas No computador Então A gente acaba Se adaptando A essa possibilidade É outra rotina É uma rotina Diferente Mas Mas o que você está falando Você está se adaptando Na verdade Já estou adaptado É Exatamente Outras coisas Que são um pouco Mais diferentes Aqui no Brasil Eu já tinha Um cargo De professor E tudo Já era chefe Já era especialista E aqui Apesar de eu também Ter essa posição Esse respeito Eu ainda tenho que discutir Caso Tenho que passar Algumas coisas Pra um superior Algumas decisões Eu tenho que passar E ver como é Em algumas Então Isso também é um pouquinho Você tem que se enquadrar Numa posição um pouco menor Você fala Não, dá um passo pra trás Porque aqui Eu não sou O chefe Então Quem vem Também tem que lembrar disso Sim Porque não adianta Querer chegar aqui E querer cantar de gala É Afinal Você está aqui Nessa intenção De aprender E tudo mais Exatamente Isso mesmo Exatamente Isso mesmo E você já E tem alguma coisa Você falou Que tem horário Pra fazer pesquisa E tudo mais Você está fazendo Alguma pesquisa Alguma publicação Já tem alguma coisa Assim encaminhada Sim Sim, sim Eu já estou envolvido Em várias pesquisas Ah, que legal O departamento Ele tem Uma Eles são muito Eles têm uma produção Científica muito grande Eles colhem o dado De tudo Fazem Um armazenamento De informação Muito grande E eles têm Um setor Que De ética Em pesquisa Que é um setor Muito forte Também Que a gente tem Que submeter Vários protocolos Para eles Então já estou Participando De vários protocolos E E também No recrutamento De algumas pacientes Nas pesquisas Algumas pacientes Que eu atendo Que eu tenho Que indicar Para a pesquisa Entendi Estou escrevendo Algumas coisas E se Deus quiser Vamos sair Algumas boas Publicações Muito bom Vai ser Com certeza Um ano produtivo Com certeza Com certeza E Para a gente Terminar Zé Vitor Você A que Dicas Você daria Para quem Tem intenção De fazer Algum fellow O que você acha Importante Falar Sobre isso Bom Eu acho que Para fazer um fellow Eu pensaria Que seria assim É legal Que você se envolva Primeiro Tente ter um conhecimento Das pessoas Que trabalham Com a área Que você gosta Então igual Eu tive esse contato Com esse professor Antes de vir Já sabia O que ele publicava O que ele fazia E tive um contato Com ele prévio Então as pessoas Infelizmente Elas precisam disso Então não adianta Aplicar para a vaga Sem eles me conhecerem É um pouco diferente O que a gente já conhece E isso faz parte do jogo É importante o inglês Então se você Depende do estágio Que você está Na faculdade Residência No momento que você está De sua vida Se você tem essa intenção Já começa A fazer um inglês Bem puxado mesmo E já começa A ver as provas Que você vai fazer Se vai ser o PT Ou alguma coisa assim Para já se Se aplicar E dar o melhor de si O quanto antes Porque isso Às vezes dá uma travada E muita gente Fica de fora Nessa parte Nessa etapa E assim Você não vai ficar rico Trabalhando aqui Como o Felo Então tem o seu dinheiro Guardado O objetivo não é esse Não é esse o objetivo Mas já venha Com o seu dinheiro guardado Porque você pode precisar E também Para vir para a Austrália Não poder passear Não poder fazer nada E também não vale a pena Então como é um país Muito gostoso Que tem muita oportunidade De conhecer coisas diferentes Sim, sim Eu sou apaixonada Sou suspeita Mas com certeza E tem mais alguma coisa Assim que a gente não falou Que você tem vontade De falar Alguma outra coisa Ah, acho que Também é legal Eu acho que vale a pena Assim Só fazer uma pequena reflexão Sobre coisas que Que eu falei Nem tudo é glamour O que não é glamour O que não é legal Ah, é ruim Ficar longe da família Agora nessa época de Natal É ruim ficar longe dos amigos De ter uma proximidade Grande com as pessoas De cara A gente não vai chegar E vai fazer melhores amigos E ter as pessoas mais próximas Leva tempo Leva um tempo Então Acho que Isso Consumando a adaptação Que pode levar algum tempo Dependendo da pessoa Adaptando a língua Adaptando ao tipo de trabalho Ao sistema Que eles utilizam aqui Isso Tem que ter a cabeça fresca Tem que ter calma Porque as coisas Elas se desenham Mas elas levam um tempinho Para acontecer É Certo Tem que ter paciência Ter paciência Exatamente Então tá bom Nossa, foi muito legal Muito boa Nossa conversa Muito produtiva Eu espero que vocês Que estão assistindo aí Tenham gostado E aí quem Está assistindo aí Até o final Não esquece de deixar o joinha Quem não está inscrito Se inscreve Tá bom José Vitor Você quer deixar Alguma rede social Quer deixar teu Instagram Isso Eu tenho Instagram É Arroba José Vitor Zanardi José Vitor Sem acento José sem acento José Vitor Zanardi Tudo junto Vou deixar aqui embaixo Vou botar no box de informações Eu coloco direitinho Que aí o pessoal pode te seguir lá Quem se interessar principalmente Por endometriose Que o teu Instagram Tem muita informação sobre isso De reprodução humana Muito legal Você tem ativo lá Legal Muito obrigado Carol Então tá bom gente Um beijo Até o próximo vídeo Muito obrigada José Vitor Pelo tempo Isso eu acho que é Nossa Isso acrescenta demais Tá bom Muito obrigada Imagina Um abraço Até mais